Boa tarde, canal maravilhoso, olha as roupas que eu lavei hoje, roupa de 10 dias que eu peguei lá da casa da minha filha, lavei pra ela, que ela é professora, dá aula de dia à noite, então o tempo dela também é muito corrido. Aí como eu tô em casa, eu faço serviço de casa, produto de limpeza, trabalho na rede social, trabalho na igreja, é assim. E trabalho aqui na minha casa, aí lavei essa roupa aí, mas como é que ficou a igreja? Olha pra vocês aí, canal maravilhoso, né? A gente costuma tanto com a igreja que a gente não esquece da igreja, né? Mas olha aí, tudo pra glória do Senhor, lavamos, aí amanhã já tá todo seco, né? Tudo pra glória do Senhor, nós agradecemos muito a Deus, de ter coragem, força, né? Que Deus venha abençoar cada um nessa tarde, a nossa saúde, Deus dando saúde pra nós, né? Reconsegue tudo na nossa vida, gente. Olha pra vocês aí, maravilha de Deus, compartilha, inscreve no canal, comenta, é bênção de Deus. Quando você puder ajudar alguém, ajuda, porque Deus dá recompensa, viu? Deus dá recompensa, porque eu falo pra vocês que Deus tem abençoado muito a minha vida, mas eu tenho compartilhado, ajudado, tem que ajudar as pessoas, né, igreja? Graças a Deus, principalmente filho, filho é filho, né? É bênção de Deus.